A terceira coisa que eu acho importante é de ter um sonho grande, tem que ter uma meta, tem que ser uma meta puxada, esticada, que dá para chegar lá, mas tem que ser esticada. Isso é extremamente importante se vocês vão querer atrair outras pessoas para trabalharem com vocês, porque as pessoas gostam de vir quando tem um sonho maior. Eu sempre tive sonho, eu queria ser o melhor terista do mundo, depois queria ser a melhor corretora, depois melhor banco de investimentos, depois a melhor cervejaria do Brasil, depois a maior cervejaria do mundo e por aí afora. Quer dizer, alguns você chega lá, outros você não chega lá, mas nessa caminhada para chegar lá, você sempre vai se tornar uma pessoa melhor. E como eu disse antes, você com um sonho grande, você consegue aglutinar muitas pessoas em volta de você. Muita gente diz, ah, todo mundo vai para lá só para trabalhar, para ganhar mais, porque pagam bem, não sei o que, e dão sociedade. Realmente, nós pagamos bem, gostamos que as pessoas ganhem bem, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão conosco, estão conosco por causa de ter um sonho maior, que nós vamos lá, nós vamos chegar a isso, nós vamos chegar aquilo e assim, né? Então, tenho um sonho grande que é parte de chegar lá e de ter sucesso, é ter um sonho grande.